Fala meus amores, tudo bem? Hoje eu vou começar mais um vlog aqui pra vocês E sim, teremos muitos vlogs, enquanto eu tiver ânimo pra fazer vlog, teremos vlogs, por quê? Porque esses vídeos, gente, maquiando, vídeo que eu tenho que sentar, colocar ring light e tal, tá difícil de fazer, tá complicado Vocês viram no último vlog que eu postei, que inclusive eu finalizei com essa roupinha aqui Porque assim, eu finalizei hoje, já vou começar hoje pra não deixar o canal sem conteúdo Vocês também tem conteúdo, né? Porque senão, como é que vai, gente? A monetização do meu canal vai por água abaixo, e não pode, né? Isso aqui é um trabalho, então eu preciso me dedicar, eu preciso me esforçar mais E eu tava bem desanimada com relação a isso, mas eu preciso me esforçar mais Então, vou gravar um vlog hoje, começar um vlog do meu fim de semana Do meu não, do nosso fim de semana, mostrar pra vocês um pouquinho de hoje, sexta-feira Agora são 11h35 da manhã, então vou mostrar um pouquinho de hoje, vou mostrar amanhã, sábado E no domingo, eu mostro também um pouquinho do dia e finalizo o vlog com vocês Já pra ter conteúdo pra semana O que que eu tô fazendo? Acabei de dobrar roupa, ó, tanto que eu tô aqui com a cestinha Pra recolher mais roupa, meu WhatsApp tá tocando, gente, peraí Era meu esposo, tava me ligando Então, gente, eu vou recolher roupa agora Eu acabei de organizar a roupa que tá lá no quarto, em cima da cama Já dobrei tudo e deixei tudo em cima da cama Porque eu ainda tenho mais roupa pra recolher, dobrar E aí eu deixo pra guardar tudo junto Já organizei o quarto que a gente dorme, que é esse aqui Agora eu vou organizar uma baguncinha aqui Que tá aqui na mesa, que a gente tomou café A gente teve um compromisso hoje às 10, por isso que tá bagunçadinho Ainda por isso que eu tô um pouquinho atrasada com os serviços da manhã Já tô trocada aqui, ó, gente, pra ir treinar mais tarde, sim O Wesley foi pra escola hoje, meu marido tá vindo com ele Ele foi pra escola hoje Na semana passada a gente diagnosticou ele com infecção de urina, né? Então ele ficou a semana toda sem ir pra escola e ele também não tá indo todos os dias Porém essa semana ele iria três vezes na semana Segunda, quarta e sexta Segunda ele não foi porque ele tava dodói Quarta a gente preferiu não mandar ele porque ele tá tomando antibiótico Então ele ainda não tava assim 100% Ontem, quinta-feira, a gente mandou ele pra natação E hoje ele foi pra escola porque teve uma festinha, fantasia e comemoração do dia das crianças Então eu achei que seria bacana ele ir, né? Até então, porque na semana que vem Deixa eu falar com vocês e já ir fazendo as coisas Até então, porque na semana que vem, gente, ele não vai nem um dia pra escola Ele não vai ter aula nem um dia da semana E a natação ele só vai ter na quinta-feira Então a gente decidiu, optou, né, por mandar ele hoje pra escola Ontem pra natação e hoje pra escola Pra ele poder, né, não ficar na semana que vem, tipo, paradão É... vou recolher roupa, tô com roupa na secadora Tenho aqui pra roupa pra lavar Eu fui no mercado hoje de manhã, também tô com uma compra aqui pra guardar Mas antes de guardar essa compra, eu vou parar um pouquinho nesse vlog E vou fazer um vídeo de comprinhas Mostrando pra vocês qual foi a compra da semana Ó, a gente tem louça pra organizar, fogão pra limpar, iniciar o almoço Então aquelas coisinhas de sempre, tá? Eu não vou ficar mostrando, eu fazendo, lavando louça, essas coisas, não Quero mostrar, assim, realmente... Ah, sei lá, gente, o que foi mais interessante Eu não sei se é tão interessante, assim, ficar mostrando eu fazendo as coisas e tal Se vocês gostam desse tipo de parte, né, assim, no vlog Eu lavando louça, fazendo comida, me deixa aqui Mas eu gosto de mostrar, assim, coisas aleatórias Eu acho que o vlog fica mais gostoso de assistir Tá bom? Então é isso, gente, moris Bora, bora pro dia sexto! Essa chegou da escola Com os presentinhos do dia das crianças Olha como ele foi vestido de Sonic Cadê o Sonic? Ganhou massinha Mostra aí o que você ganhou Massinha Massinha E uns objetos aqui pra fazer formas, né? Na massinha Legal! Vamos lá tirar foto com o seu feijão Aí, gente, teve um dia da semana aí que ele foi pra escola Um dia aí E ele falou que plantou um feijãozinho, né? Que colocou um feijãozinho no potinho Igual a gente faz quando é criança Acho que toda escola faz isso, né? E aí o feijãozinho brotou, gente Olha que coisa linda, olha só Aí eu vou colocar no vaso do manjericão E vou tirar uma foto Vídeo de comprinhas gravado Agora eu vou organizar Guardar o que eu tenho pra guardar E organizar essa pia Eu só lavei a louça Tenho que limpar esse fogão aqui também Deixa eu ver a roupa que está secando Ó, eu tenho essas roupas aqui pra recolher Tenho mais roupa pra colocar pra lavar E tô terminando de secar uma máquina de roupa aqui E é isso, gente Eu vou pra luta agora E já já eu venho falar com vocês Duas e quatro, hora de almoçar Sim, estamos atrasados com o almoço Porém, como dia de feira, né? Dia quando eu vou no supermercado E trago essas hortaliças, esses bagulhos assim Tem que lavar, tem que desinfetar Eu até ia mostrar pra vocês como eu faço Eu já mostrei em alguns vlogs pra vocês Mas eu tava tão corrida, tão atarefada E com o almoço rápido Pra fazer que eu acabei nem mostrando pra vocês Mas num próximo vlog eu mostro Mas não tem segredo também Eu coloco pra cada um litro de água Uma colher de sopa de água sanitária Então eu lavo Vamos supor, o agrião Eu lavo ele antes Tiro toda aquela sujeirinha e tal Deixo de molho Nessa misturinha que eu faço com água e água sanitária Deixo de molho dez minutinhos Depois eu enxago Deixo escorrendo bem E é isso, tá limpinho E é assim com o agrião, com o tomate Com a maçã, com a uva Tudo que a gente come com casca E que é verde, né? Com o couve também E então vamos almoçar agora Tarde, mas É do jeito que tem que ser Ó, então tá aqui, ó, gente A mesa, linda comidinha Fresquinha Fiz purezinho de batata Filézinho de frango Esse aqui é o filézinho de frango Da Sweet Que eu pego já congeladinho Que vai do congelador Direto pra Direto pra Pro fogão E aí aqui tem saladinha Agrião e tomate E Aqui tá o pratinho do Ezio Mesmas coisas que a gente come Gente, o Ezio continua comendo do mesmo jeito Graças a Deus ele continua comendo super bem Então tem arroz, feijão, purê Salada, agrião E o franguinho dele já tá cortadinho O vinho, o suco é de uva integral Gente, vocês tão vendo que eu tô acelerada, né? Porque eu tô com fome Eu quero comer e eu tô com pressa também Tá? A gente vai comer assistindo Qual é o nome da série, meu bem? Round 6 Round 6 Eu acho que tá geral falando sobre essa série, né? E A gente vai Comer assistindo Essa série Porque a gente sempre assiste série assim Na hora das refeições Porque no horário normal Não tem como Bora, Ezio? Lavar as mãos? Vai lá, filho Lavar a mão pra almoçar Vai lá Que coisa mais linda E eu vou colocar agora Aqui o prato do pai Arroz, feijão Chama no bíceps, pai Tá aqui, gente Vocês sempre perguntam, né? Beth, cadê teu marido? Que nunca aparece nos vlogs Tá aqui É que eu não gosto de mostrar ele, né, gente? Porque, enfim Mas tem que mostrar Tá aqui O Carlão tá aí E eu vou colocar agora o celular pra carregar Pra poder almoçar, gente Então, bora! Ai, gente, eu tô muito, muito feliz Agora são 3h39 e eu consegui alinhar praticamente tudo que eu tinha pra fazer Eu já limpei a cozinha Eu vou mostrar pra vocês, né? Já limpei toda a cozinha Já alinhei as roupas Recolhi tudo que tinha pra recolher E varri a sala aqui Fiz a limpeza aqui também Olha, gente, já alinhei a pia toda Já deixei tudo limpinho Aqui eu tô deixando a salada E as frutas E os legumes que eu lavo Desinfeto Tô deixando escorrer a água Secar bem aqui Recolhi toda a roupa Aqui eu já tô terminando de bater Uma máquina Aliás, a máquina tá meio desgrenhada Pelo que eu tô vendo, né, gente? Essa minha máquina, gente Ela é bem antiga Acho que essa máquina já tem mais de 10 anos Não, com certeza ela tem mais de 10 anos E aí, às vezes, ela faz isso Ela coloca a roupa toda, tipo, toda pra um lado, sabe? E aí, depois, na hora de centrifugar Fica aquela bagaceira Que parece que vai sair tudo do lugar Bom, enfim, ajeitei aqui Tá tudo alinhadinho As roupas já estão recolhidas Aqui já tá a minha bolsa pra ir treinar Minha água Eu tô sem pré-treino Então não tomei Preciso comprar meu pré-treino Ézio Escovar o dente rápido, filho Pra gente treinar Aqui eu também já juntei a roupa Que tinha aqui Seca aqui no varalzinho Aqui de fora E eu vou pegar a minha munhequeira A minha joelheira Pra colocar ali na porta São os meus instrumentos de treino Que não pode faltar Senão o joelho dói O pulso dói E agora eu vou passar Uma coisinha na cara Tá tudo alinhadinho, gente Banheiro, ó Vou até fechar aqui Que meu esposo deu uma saidinha Eu já vou até deixar aqui Fechado No vidro Ai, peraí Aí as roupas aqui Eu consegui alinhar até que bastante coisa Quer dizer, eu consegui dobrar tudo Guardei fronhas e guardei toalhas E aí ficou esse tanto de roupa aqui Pra guardar Mas tá dobrado Que eu acho que o mais difícil é dobrar É tomar a iniciativa de dobrar E já está dobrado E aqui agora Eu tô Ah não, eu tô com blush, gente Eu tô com blush Eu tô ficando doida Eu tô com blush Que eu passei de manhã O blush cremoso da Nina Secrets Que inclusive eu vou até levar Pra uma moça que treina lá Que ela quer conhecer esse blush Então eu vou levar o meu Pra ela testar Vou levar as duas cores Vou levar alguns outros também Da linha Soul Porque esses blushes da linha Soul, gente Eles são maravilhosos e baratinhos Eu vou levar também, gente A minha base da linha Soul Pra ela testar Essa daqui que também é uma base Ai, gente É minha queridinha E eu vou pra uma festa Não, mas amanhã eu vou colocar outra Vou colocar aqui Vou colocar algumas outras também Pra uma outra moça Que treina comigo também Que ela falou que quer conhecer E assim a gente vai trabalhando, né, gente Assim a gente vai divulgando produto Mostrando E assim caminha a humanidade Aí, gente Olha como eu faço Eu coloco o meu, né Que é pra ela poder testar Pra ela poder conhecer Por isso que eu tenho tantos produtos da Eudora Pra as minhas clientes poderem conhecer o produto antes de comprar E aí eu tô levando uma cordicada pra ela conhecer Já levo uma cordicada pra ela comprar Vai que ela queira uma ou outra Ou as duas E aí aqui eu já levo um mimuzinho Ela tem o bebezinho O Pipo Que tem um ano e pouquinho Eu já levo aqui uma amostrinha do Eudora Baby Essa sacolinha Pra colocar o produto Ou o sim Eu preciso confessar uma coisa pra vocês, gente Que eu tô bem desanimada com as vendas da Eudora Caiu muito Muito mesmo E assim, eu tô desanimada de trabalhar com a Eudora Bem desanimada mesmo Mas eu tenho fé de que as coisas vão melhorar As vendas vão melhorar Vou passar o meu perfume da vida Tirar o meu relógio Fez, filho? Xixi? Escovou o dente? Você não vai fazer, filho? A mamãe já tá saindo Esse perfume aqui, gente É o melhor Eu tô apaixonada Eu tô usando pra tudo Pra treinar Pra sair Pra tudo Olha só Tanto que já tá Comecei a usar tem duas semanas Esse eu uso Enfim, gente Eu tenho fé de que as coisas vão melhorar Porque Não pode piorar, né? Não dá pra piorar Tem que melhorar Então Eu tenho fé Vamos, filho? Eu tenho fé de que as coisas vão melhorar E é isso, gente Sexta-feira corrida Quando eu voltar Eu já vou tomar um banho E fazer um lanchinho Preparar um lanchinho pro Ezio Porque eu tenho cliente pra atender Seis horas da tarde Então Eu já tenho que tá tomada banho E o Ezio tem que tá lanchado Pra eu poder atender minha cliente Tá bom? Então é isso Talvez eu nem apareça mais hoje Aí já apareço amanhã Com mais conteúdo Bom dia pra nós Que acabamos de levantar Ai, que preguiça A gente tá ali, ó Criando coragem E agora são Nove e pouquinho da manhã E é isso Um gerinho de panqueca de banana Meu esposo fez panqueca de banana E é isso, gente Sábado Começou nosso dia Com muita chuva Chovendo hoje Chovendo hoje Dia cinza Mas é isso aí Já tava na previsão Que hoje seria chuva E vamos lá começar O nosso sábado É, eu falei pra vocês ontem Que hoje a gente tem Um aniversário pra ir, né Então eu não vou nem me arrumar Agora de manhã Eu só lavei o rosto Ai, preciso passar um tônico Já, já vou passar um tônico Bom dia, Stinti Bom dia E vou deixar pra me arrumar Mais tarde Mais perto da hora de sair mesmo Vou tomar um banho Molhar o cabelo Não vou lavar Porque eu lavei ontem Mas vou molhar o cabelo Pra poder fazer definição E aí vou me maquiar também Tô bonitinho Que vou deixar pra me arrumar mais tarde E ontem, gente Ficou algumas coisas pendentes Pra fazer Porque não deu tempo, né Falei pra vocês Que a minha cliente Tinha uma cliente Fazer a sobrancelha Ela veio E aí eu coloquei roupa Pra secar já um pouco tarde Não terminou de secar Vou colocar agora Pra terminar de secar E aí eu tenho bastante Bastante Eu tenho roupa Pra colocar pra lavar Também E aquela roupa Que eu fiquei de guardar ontem Vocês lembram Que eu dobrei Da roupa Não guardei ontem Então também tenho uma roupa Pra guardar Mas agora eu vou fazer Meu shotzinho da manhã Pra trabalhar Pra fortalecer a minha imunidade Pra começar o dia Que eu sempre Sempre inicio o dia Tomando esse shotzinho Pra o organismo também Já começar a trabalhar Funcionar de forma Adequada, né De forma saudável E bora lá Pra quem tem interesse Gente Em saber o meu shot da manhã Eu chamo de shot Eu dei esse nome Não sei porquê Mas enfim Porque são misturas, né São várias coisinhas Dentro de um copo de água Então aqui eu tenho Mais ou menos 200ml de água E aí Aqui eu tenho Um limão Esse daqui Tá bem grandão Então eu não vou usar ele inteiro Eu vou usar metade Ou um pouco Mais da outra metade E aí eu uso Uma colher de chá Pra medir Uma colher de chá De cúrcuma Essa cúrcuma aqui Ela é mais escura Não sei se vai dar Pra pegar aí no vídeo Mas ela é mais escura Ela é uma cúrcuma integral E aí pro corpo absorver 100% Das propriedades E benefícios Da cúrcuma Eu coloco Uma pitada De pimenta do reino Tá E Em seguida 20 gotas De extrato de própolis Misturo E bebo isso tudo Em jejum Água morna Tá Como só é pra vocês Se vocês tiverem interesse Gente Dá uma pesquisada aí No Google Pra ver os benefícios Da cúrcuma Tem vários benefícios Água com limão Muita gente já sabe Além de ativar O nosso intestino A começar a trabalhar De forma correta No início da manhã Pra receber todos Os outros alimentos Tem outros vários benefícios Também Pesquisem no Google Que ele vai Mostrar tudinho Pra vocês Tá Tchau Outra coisa muito frequente As pessoas As pessoas me perguntarem Quando vem Eu tomo um short Da manhã De canudo Me perguntam Por que eu tomo de canudo Eu tenho sensibilidade Nos dentes Então quando eu tomo de canudo Eu consigo transferir O líquido que eu tô tomando Que tem a acidez do limão Eu consigo transferir Transferir ele direto Pra dentro da Direto pra garganta Por conta do canudo Agora se eu bebo Sem o canudo A água O conteúdo Que eu tô bebendo Vai ter contato Com os dentes E isso Me causa Muita dor Por conta da minha sensibilidade Então fica a dica aí Se você tem sensibilidade Nos dentes Quer tomar um suco Cítrico Eu tenho Sensibilidade A acidez Das frutas cítricas Quando é muito gelado Também Dói o meu dente Só não quando é quente Mas cítrico e gelado Dói bastante o meu dente Então o que eu faço Bebo com o canudinho Porque daí vai direto Pra garganta Fica a dica aí 10h14 Café da manhã Na mesa Esse aqui é o café da manhã Do Ezio Ovo, banana Leite com nescau E aí com certeza Ele vai querer comer Um pedacinho de bolo De chocolate O meu é Mamão, banana Aqui tem meia Meio pão francês Com queijo e presunto Ovos Aqui tem mais queijo e presunto Pra eu comer Com biscoito E patê de atum Café Meu Black Day Por causa da lactose E ali eu tô assistindo A diva Lu Ferraz Porque eu não só Trabalho pro YouTube Como eu também consumo O YouTube Então é isso Vem, turn Bom, tô aqui agora Me arrumando São quase uma hora da tarde Meio de meio Eu acho Tô me arrumando Já modelei aqui Os cabelos Filho, vem beber água Tô fazendo uma maquiagem Aqui Gente, eu juro que eu não queria Fazer essa pele Assim tão Ela não tá pesada Né? Mas a base Que eu usei Ela é uma base De cobertura Média Mas ela tem alta pigmentação A base da Bruna Tavares Eu vou mostrar pra vocês E ela tem assim Gente, uma cobertura Maravilhosa No meio de água É, vem beber água Filho Aí eu coloquei aqui Uma Um jeans Que tá aberto Eu vou mostrar pra vocês Depois o meu look Uma t-shirt branca Basiquinha Mas ela é mais Não é tão Basiquinha assim Ela tem esse corte em V Que deixa ela um pouco Mais formal O tecido dela também É diferente Depois eu mostro pra vocês E aí eu tô aqui Terminando a pele Em beber água E dar água pro Ezio Bebe o fio E Aí, gente Na maquiagem aqui Como eu usei Uma base um pouquinho Com uma Uma cobertura um pouquinho mais Não é que ela é pesada Ela é muito pigmentada Aí eu usei Um corretivo aqui também Com a cobertura um pouquinho mais alta A base eu usei essa daqui Da Bruna Tavares A BT Skin Ela é maravilhosa essa base E aí eu usei dois corretivos da Tracta Esses aqui O Radiance Eu usei esse aqui, ó Que é o 03 Aqui no cantinho E aqui mais no comecinho Que é onde a minha olheira Onde eu tenho Uma pigmentação na olheira, né Onde é levemente arroxeado E usei o 01 Pra daqui Pra cá Pra meio que dar uma iluminada Ficou bom Gostei É a primeira vez Que eu misturo assim E eu gostei Agora eu vou usar A paletinha da LF Pro Que é nova Eu queria até usar Com vocês, gente Mas Já tem um tempo Que essa paleta tá aqui Eu ainda não utilizei Deixa eu ver Eu ainda não utilizei Ó Que é a de contorno Blush E iluminador Só que os cremosos Tá Eu peguei Essa aqui é a Essential Cream Color 02 Que eu acho que a Cream Color 01 Ia ficar muito claro pra mim E agora Eu peguei aqui Um Um pincelzinho De cerdas macias E vou pegar aqui Um pouquinho de contorno Como essa pele Tá um pouquinho mais Carregada Eu vou aplicar aqui Um contorninho Bem de leve E aí eu quero testar Gente, olha que pigmentado Acho que vocês não vão conseguir ver Por conta da luz Que não tá favorecendo E eu vou Bem pouquinho mesmo, gente Deixa eu virar Nossa, gente Incrível Incrível Eu tenho algumas Seguidoras e clientes Que elas sempre falam Que se batem um pouco Na hora de fazer o contorno Gente, o contorno Você coloca aqui E depois você vai Varrendo pra cima Porque daí Aqui fica só Aquela Aquela fumacinha E se ele tiver que ficar Um pouquinho mais concentrado Tem que ser Aqui já mais No canto da Perto da raiz do cabelo Eu vou pegar mais um pouquinho Pra fazer a minha testa E aí, ó Na testa, gente É bem aqui É bem rente com A raiz do cabelo Eu faço a testa Porque eu tenho a testa Mais larga Mas é legal fazer Quando eu uso Assim uma base, né De cobertura mais alta Bom, gente Eu vou terminar De me arrumar aqui Daqui a pouco eu mostro Pra vocês O resultado da maquiagem É bem basquinha O olho vai ser Só uma sombrinha Só pra dar uma Uma corzinha E como eu usei Essa base Mais De cobertura mais alta Eu acho que Pediu um contorno Mas, gente Tá tão leve Tá tão leve Que vocês vão ver Tá muito sutil E eu gosto Se a gente vai pra festa A gente vai acabar comendo, né Eu não vou aplicar Nenhum batom Que, tipo Que fique borrocado E tal Ó, essa foi a make Até que eu fiz Um olho mais escurinho Era pra ter feito Um olho mais claro Eu vou usar esse batom Aqui da linha Nina Secrets Com Eudora Que foi lançamento No último ciclo E vou aplicar Esse batom gloss Na cor malva Hum Hum Que eu acho Que vai ficar lindo Com essa make E ele tem uma textura Muito gostosa Muito, assim Bem diferenciada Nos lábios E a make foi essa, gente Vou mostrar pra vocês Quais foram os produtos Todos os produtos que eu usei Olha que lindo Que ficou a pele Ficou uma maquiagem assim Né? Ficou básica Mas ficou Tipo um basiquinho Arrumadinha, né? Já coloquei a blusa Pra dentro Já coloquei aqui Uma correntinha Meu relógio Minha pulseira Meus anéis Na outra mão também E agora eu vou colocar Vou usar um blazer Um blazerzinho Mais formalzinho Vou colocar um tênizinho Já mostro pra vocês O lookzinho Deixa eu mostrar pra vocês Os produtos que eu usei Né? Além dos Dos que eu mostrei pra vocês Da base do corretivo Usei o pozinho solto Da Bruna Malheiros Que é maravilhoso Nos olhos Eu usei a paletinha Da Nina Secrets Usei esses tons E esse aqui Usei a Essential Cream Color E também usei Essa daqui, ó Usei o blush E o iluminador Que é a São da Essential Da Essential Número 2 também Só que em pó Da LF Pro Maravilhosa Uma casou super bem Com a outra Na sobrancelha Apliquei esse gelzinho Fixador dos fios Da Mary Kay E de máscara de cílios Gente, olha isso Uma camada Da Turbo 5.0 E uma camada Da Turbo 7.0 Perfeição A make é essa E nos lábios Desse batom novo Da Nina Secrets Esse daqui eu vou levar E vou levar Acho que eu vou levar Esse daqui também Pra usar como espelho E vou levar Um pincel somente Caso eu precise Sei lá Retocar alguma coisa Não sei gente Lógico que eu não vou Precisa retocar nada não Mas é sempre bom Levar esse tipo De produto na bolsa Gente, segue Lookinho da mãe E do filho Ó o Ezio Ezio tá com jeans Um tênis E uma camisetinha De manga comprida Do Mário Embaixo ele tá Com a blusa De time E segue a mãe aqui ó Jeans Skin Tô com um tênizinho também A t-shirt branca Basiquinha Pera aí filho Deixa a mamãe mostrar aqui E coloquei esse blazerzinho Aqui preto Que ele é um blazer Mais alongado Pera aí filho Ele é um blazer Bem bonito gente É a primeira vez Que eu tô usando ó Acho que ficou legal Ficou bonito Me digam aí nos comentários Cabelo ainda tá secando Né? De praxe E A make Mãe tá ok? E a gente ainda não vai Agora a gente vai descer Com a minha cachorrinha E na volta É que a gente Já vai chamar o Uber E detalhe né gente Antes de irmos Temos que passar no shopping Pra comprar um presentinho Pra aniversariante Por quê? Porque eu não comprei A gente foi no shopping Semana passada Sábado passado Eu esqueci completamente Na verdade a gente foi Em dois shoppings E na C&A Esqueci completamente O que que é isso aí filho? Isso aí foi presente do que? Esses dois ursinhos Na sua mão Presente de que? Dia das Crianças né? É Mostra aí o Pernalonga Ele ganhou o Pernalonga E o Chase Do Patrulha Canina De Dia das Crianças E ganhou O Como é? O Tails Do Sonic Depois você mostra né? Chegamos em casa gente Seis e vinte e cinco da tarde A festa foi maravilhosa Eu não lembro se eu fiz Algumas imagens Eu acho que não Eu fiquei algum tempo sozinha Opa! Já temos um brinquedo aqui Vigia Vigia Tá bom Vigia É Eu fiquei bastante tempo sozinha A minha amiga Que é a professora de natação dele A Marcele Ela demorou um pouco pra chegar E aí eu fiquei lá na mesa Sozinha comendo O Ezio foi brincar A gente já chegou no horário Das crianças fazer o piquenique Então o Ezio já chegou E já foi fazer o piquenique Deve ter comido um pastel Alguma coisa assim Depois só comer um pedacinho de bolo Não pensa Geralmente criança em festa De criança não come muito né? Brinca mais do que come Enfim É Eu fiquei lá comendo Depois a minha amiga chegou A gente conversou Foi muito bom Conversei com a Daiane também Que é a mãe da amiguinha do Ezio né? Da Cecília Oi Eu acho que você já comeu Bastante chocolate por hoje né filho? É o último É o último Tá? E amanhã não tem chocolate E aí a gente chegou em casa agora 6h26 Eu vou cortar uma maçã pro Ezio Uma fruta Dar um lanche pra ele agora Uma maçã, uma uva, alguma coisa E vou fazer um café Também colocar uma água no fogo Pra fazer café E vou aproveitar gente Que eu estou montada Que eu estou maquiada Que eu estou decente E vou gravar uns vídeos Que eu tenho pra gravar assim Falando né? Que não seja de tutorial de maquiagem Vou ver se eu consigo colocar esses vídeos em dia Então é isso gente Daqui a pouco eu volto pra dizer Pra mostrar o arzinho sábado A festa foi maravilhosa E graças a Deus eu estou saindo Outra coisa que eu não falei pra vocês Eu fui Quando eu saí daqui A gente foi no shopping Comprar o presente da Cecília A gente comprou um Nem tirei foto gente Nem fiz vídeo Eu estava com tanta pressa Eu peguei o 99 né? Que é tipo Uber E aí ele me deixou no shopping E aí eu comentei com ele Que ia ter que ir pra Vicente Carvalho E é da Frozen É da Frozen né? Filho Muito bonito E aí eu comentei com ele Que eu ia de lá Eu ia pra uma festa de aniversário Em Vicente de Carvalho Ele perguntou Fala o nome Pode Da Frozen Da Frozen A Elsa Foi a Elsa Foi a Elsa da Frozen E aí Ele ficou lá me esperando Eu entrei no shopping Ele ficou lá me esperando E eu comprei a boneca E eu comprei a boneca Saí Ele já me levou Eu paguei por fora Pra ele e tudo mais Então assim Foi bem bom Porque senão Eu ia ter que ficar esperando Outro motorista E eu falei pra vocês Eu moro no litoral E é feriado Terça-feira Então a cidade está assim de gente Então ia demorar pra caramba Mas acabou que deu tudo certo E eu comprei Tipo uma Barbie É tipo a Barbie Da Elsa Da Frozen A Cecília gosta muito Da Frozen Então Foi isso gente Eu nem mostrei pra vocês Mas É isso aí Gente Estou aqui preparando café Esqueci que estava gravando vlog Lembrei agora Nesse momento Estamos no domingo Já agora deve ser quase 11 horas da manhã Dormimos até um pouco mais tarde Porque ontem fomos Turmini mais tarde E estou aqui Preparando o cafezinho Da nossa manhã E Ontem gente O que eu fiz ontem Depois que eu cheguei Dei lanche pro Ed Gravei dois vídeos Gravei vídeo de comprinhas Vídeos de produtos acabados Foi difícil gravar vídeo Porque eu estava Com a minha galeria Muito cheia E O celular ficou dando Um tchutchu Ficou travando Teve lá Uma parte do final Do vídeo Que não gravou Aí já tinha mostrado Quase tudo Ai gente Enfim Mas está gravado Vou editar E vou mandar Do jeito que der Daí depois Desci com a minha cachorrinha E preparei a janta Ontem comemos um Jão lindo Gente Podia ter filmado Eu esqueci completamente Muito do vlog Nem mostrei pra vocês E aí fizemos um Enchi salada Enchi zeg Coisa top Jantamos E Assistindo Round 6 Né Que é a série Que a gente está assistindo Agora no momento Terminamos Rush Road Que é pela HBO E Estamos terminando Round 6 Pela Netflix Foi bem legal E E E foi isso aí Depois fomos dormir E agora Hoje já amanhecemos Nosso domingo Estou acordada Desde as 10 Mas lembrando que eu acordo 6h45 Para dar antibiótico Para o Wesley Aí é aquela coisa Ou tu levanta Ou se tu volta a dormir Gente Dorme até mais tarde Mas Hoje é o dia que eu me permito Mesmo Hoje é o dia que eu me permito Mesmo Dormir até mais tarde Porque é domingo É nosso dia de folga E aí meu esposo Hoje vai trabalhar Das 13h às 19h E aí eu decidi Para a casa da minha mãe Vou almoçar lá com eles Porque semana que vem Eu tenho aula presencial No sábado Na faculdade Fico o dia todo E aí eu já botei relatório Para fazer Então Semana que vem Eu não vou Então vou aproveitar E vou Hoje para lá Almoçar com ela Com a minha família Com meus irmãos Ver eles Já tem acho que Umas duas semanas Que eu não vou até lá É Acho que é isso E é isso gente Aí já estou aqui Com a minha blusinha Que eu vou usar hoje Já passei Dois produtos Do skincare Falta passar Uma antidade E aí vou fazer um Dar um tapinha na cara Hoje é meio que Basiquinha E é isso Aí eu vou mostrar Um pouquinho para vocês Gente agora é meio de 38 A gente está Se arrumando Ézinho Vem filho Vem trocar de roupa Eu já me arrumei aqui Só falta pôr a calça Estou com meu shortinho Do pijama ainda E vamos para a casa Da minha mãe Já estou até um pouquinho Atrasada Falta lavar uma louça Deixar a louça Só a louça Que eu vou deixar lavada Porque é meio nojento Ficar junto Com os mosquitinhos Enfim Mas o quarto Não arrumei Gente Dia de domingo aqui É bem tranquilo mesmo Sabe Tipo É um dia que eu Eu me dou Eu me deixo Tipo Não limpar a casa Não arrumar o quarto Tipo É um dia livre Para a gente aproveitar Já me maquiei aqui Fiz uma maquiagem Bem de leve Deixa eu mostrar para vocês O que eu usei Geralmente De dia Vocês puderam ver Pelo outro vlog De dia A maquiagem que eu uso É corretivo Pó Blush E máscara de cílios E é isso E está ótimo Hoje eu utilizei O corretivo Esse daqui da Maybelline Que eu adoro Ele tem o tom Da minha pele Então ele Tira a cor Da minha olheira E deixa um aspecto Mais bonito E aí eu utilizei O blush cremoso Esse daqui da linha Nina Secrets Hoje eu utilizei O cor pêssego Aí para selar o corretivo Usei esse pósinho solto Da Playboy Que é maravilhoso Máscara de cílios Pela primeira vez Usei a Turbo 7.0 Sem ser resistente Gostei muito Só uma camadinha Singela mesmo E gostei Ela alonga super Define bem também E é isso Gente Então daqui a pouco A gente está partindo Vou trocar a roupa Do Ezio agora E é isso Eu vou mostrar um pouquinho Mais para vocês Aí do dia Eu deixo sempre As portas Do guarda roupa Aberto Assim no domingo Principalmente quando a gente Sai O quarto está lá Largado E vai ficar desse jeito Porque hoje é folga